75, 4, 3, 7 Sou eu, chefão, qual que é a fita? Liberdade Amanheceu e mais um dia estou aqui Nessa cela gelada e sem motivos pra sorrir Eu fecho os olhos e faço uma oração Peço que Deus proteja quem eu deixei no mundão Só peço que Deus proteja quem eu deixei no mundão As grades aprisionam meu corpo nesse momento Mas jamais poderão aprisionar meus pensamentos Mesmo que assassino querendo matar saudade Daquela menina linda que espera minha liberdade Daquela morena linda que espera minha liberdade Dama da confiança, rainha do amor Princesa da alegria, mas inimiga da dor Nossa história é linda porque Deus é o autor Nossa história é linda porque Deus é o autor E a tranca se abre, vou dar um pião no sol Meu parceiro do assalto tá jogando futebol Com a bola ele desenrola e seu time foi campeão Ele é mais conhecido por Neymar da detenção Moleque joga muito, é o Neymar da detenção Mais um talento raro que não teve opção Que o mundo do crime jogou dentro da prisão Com sorriso no rosto esconde o sofrimento De mais um que como um monte abandonado aqui dentro De mais um que infelizmente que está no esquecimento E quando a noite cai aí fica inevitável Não lembra o momento onde os cana me pegaram Sempre arrependido por não ter te escutado Me dizendo não vai com um abraço apertado Meu amor eu te amo e não quero te ver trancado Dama da confiança, rainha do amor Princesa da alegria, mas inimiga da dor Nossa história é linda, porque Deus é o autor Nossa história é linda, porque Deus é o autor Essa eu nem precisava ouvir Pra saber que ia dar bom Marquei sangue bom? Olha, confirmou Marquei sangue bom? 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 Obrigado.